Esse blush, muito bom Esse lenço emendecido, demaquilante, é muito bom Quero testar esse iluminador Opa, 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 tudo bem com vocês? Opa, vocês foram aqui? Estava aqui, sabe, olhando uma lojinha de maquiagem Que também até vende roupa Não sei se vocês conhecem Opa, eu vou deixar aqui o print da tela É, loja JK Beauty, vocês conhecem? Não conhecem? Vocês estão perdendo tempo Vão lá conhecer JK Beauty loja Pode ir lá, lá vocês vão encontrar maquiagem Vocês vão encontrar roupas também Corre lá, tá perdendo tempo Pra vocês se maquiar Ou comprar as maquiagens pra esse final de ano ficar bela, linda Vai lá, vai lá Vai estar passando aqui o nome da loja Vai lá, vai lá E aí, meus anjos? Tudo bom com vocês? Espero que sim Então, no vídeo de hoje eu vou reagir a alguns challenges Que eu amo, como vocês sabem, eu amo fazer challenges Eu amo maquiagem, então vou reagir aqui com vocês a alguns challenges de maquiagem Antes disso, se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Vem fazer parte da nossa família Deixa seu like Que só a sua YouTube vai entender que você gostou do vídeo Vai recomendar meu vídeo pra mais pessoas Ative o sininho de notificações Pra quando eu postar vídeo Você ser o primeiro a saber Ah, e compartilhe Pra mais pessoas conhecerem nosso canal Vocês viram aí no começo Para com isso Divulgadora Mulher propaganda Mas então, minha gente Eu abri uma lojinha de maquiagem e vestuário feminino Tá começando agora Mas se vocês moram em Aracaju ou fora mesmo Passe lá pra dar uma olhadinha, tá? Então é isso Vou deixar o link da loja aqui No box de informação E vou deixar passando aqui também Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Então bora pra ele Tive que pegar o celular da minha mãe Pra poder assistir os vídeos aqui com você Vocês, no caso Vou Ativar aqui a tela Pra gravar a tela Bora lá Vou deixar Vou vir mais pra cá Pra poder deixar Passando por aqui o vídeo Pronto Tem esse aqui Melhores challenges de dublagem da semana Há dois meses atrás É do canal Mi Variedades Vamos assistir Ai eu amo challenge dela De Jessica De Jessica Cardoso Vai baixar aqui o volume Top A Lerquina Eu quero muito fazer um challenge dela Da Lerquina É muito top Ah Também amo O challenge dela Ai esqueci o nome Ai meu Deus Como é o nome Ai meu Deus Como é o nome dela Nós também amamos o challenge dela Ela é top É porque ela faz o challenge como brincadeira Ai fica tão legal Da Malévola Da Malévola, né Ela fazendo o passarinho É a melhor parte Top Ela arrasa também Top, top Eu vou mudar porque pode dar a direita do Dr. Herói Essa eu não conheço Não sabia que tinha o challenge desse áudio Nossa, mano, que linda Arrasou Eu não tinha visto Eu não sei Não conheço essa pessoa Essa menina não Mas ela arrasa Trava na beleza Trava na beleza Eu já vi Acho que eu já Ah não, não fiz não Mas quero fazer esse challenge Mas precisa de uma amiga, né Pra gravar Eu quero um plus de garota Garota batendo selfie Bruna Tô esperando você, viu gata Pra gente gravar o challenge, viu Pode vir aqui Pra gente gravar o challenge, viu Quero gravar Esse aqui Pufo, querida Vou continuar Nossa, que linda a maquiagem Arrasou Eu conheço a moreninha Agora é loira não Ah, eu sigo essa menina também no Instagram As maquiagens dela também É top E Os elementos, né Aquelas né Super concentrada Nossa, arrasaram Arrasaram Também não conheço Também não conheço Também não conheço Também não conheço A gente é Além de criativa, né É de humor O que vale É o parabéns no Instagram, né Isso aí é o que vale, né Porque pessoalmente Não adianta nada Tem que ser no Instagram Tudo bom Instagram Tem que ser no Instagram Porque se não for lá Não vale Ah Amo Amo As branquelas Amo Filme top demais, velho Também conheço Ela Camartins, né Alguma coisa assim Ah, outro de Jéssica Pesado Coitado Coitado Não 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 Sou eu quem decide Não é E agora Vai transformá-lo no bote Não Agora Por que não gosta do Felipe Olha, pra começar Ele é um ano E eu também Eu sei Eu jamais Agir contra isso Até eu gostar de alguém Eu já vi Amor Isso acabaria mal Pega Pois vai no que o Felipe Eu penso Ele é muito bonito E educado Top 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 Gente Eu vou parar por aqui Mas eu amei Todos os estratos Tchau, tá ali Tudo bom, querida Nosso português Não está aqui Não está comigo Português hoje Mas eu amei Todos os challenges Alguns eu já tinha visto Não, alguns não Só o primeiro E o segundo Que eu já tinha visto Mas o resto Mas o resto eu ainda não tinha assistido Não Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Antes disso Vocês não perceberam não Uma iluminaçãozinha diferente Um negócio diferente Um negócio diferente Na bolinha do meu olho Um negocinho Um brilho Gente, vocês não tem noção Que eu ganhei Uma ring light É assim que fala Assim, né Da minha prima maravilhosa Que eu amo muito Graças a ela Eu estou conseguindo gravar melhor Para vocês Sem derrubar meu celular Que eu mais sozinha Era derrubar meu celular Mãe Não veja isso Te amo, mãe Não veja isso, mãe Algumas vezes Mas Ele está intacto Isso é o que importa Eu vou mostrar a vocês Só um momento Então Ela me deu aí Gente, não olha a bagunça não Viu? É assim mesmo Eu aqui disse alto Porque eu estava gravando outra coisa No Instagram Tem várias cores Eu não vou mudar Porque eu Vou terminar de gravar aqui Com vocês Mas esse aqui Passa a cor As cores Assim, sabe? Tipo arco-íris Eu amei Prima Te amo Obrigada Primeiro estou lhe agradecendo Em vídeo Para que todos saibam Que você é uma prima Maravilhosa Gente Vocês não tem noção Da prima maravilhosa Que eu tenho não Te amo Prima Um beijo Para você Então De volta ao vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Eu quis trazer Algo diferente Aqui para o canal Porque eu não quero Ficar na mermice Sabe? Aí Peguei E disse Não Vou Ui Tudo bom Tudo pouco Tico Eu falei Não Hoje eu vou Gravar Um vídeo diferente Vou gravar um Reagindo a challenge Aí Trouxe Trouxe não Gente Meu português Hoje não está Aqui com nós Presente Não está aqui com nós Assim mesmo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Acho que eu já falei 500 vezes Uma hora ou outra Tenho que Eu me perco Eu me perco aqui Nas palavras Então é isso Ah Essa blusinha Essa blusinha Essa blusinha Essa saia que eu estou É da minha loja É da minha loja Então Corre lá na minha lojinha Para conhecer ela Logo logo Vou trazer mais roupa Porque a maioria já foi vendida Mas já tem algumas Que eu ainda vou postar o resto Também vou postar ainda A foto do resto das maquiagens Que eu tenho Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou botar aqui Quantas vezes eu já falei Espero que vocês tenham gostado Então fique com Deus Um beijo Até o próximo vídeo Tchau